Eu ia mostrar algumas canções do meu novo trabalho Vocês sabem que eu sou uma sambista Desde pequena Como a minha gente Por isso, tô samba da vida Eu sono em samba O meu choro chora Maracatu me ama Chacha dormindo agora Quando a marcha passa A cafieira dança Quem vive aqui rebola Samba desde criança A música pura vida É choro, é sorriso, é liga É amor, é fé na vida Da garri de rão Eu tô samba da vida Tô boleto da vida Tô machiste da vida Tô chuva da vida Tô mundo da vida E a vida o que é, o que há Por isso, eu tô funk da vida Tô rock da vida Tô rap da vida Tô machiste da vida Maracatu da vida E te abençoa E te abençoa, eu acho Eu sono em samba O meu reggae chora Meu rock reclama O tema O tema me ama Quando o rap fala O meu fato canta O meu fato canta O meu chá se leva O meu chá se leva O meu anjo Tudo que o fã que dança A música pura vida É choro, é sorriso, é briga É amor, é fé na vida, é religião Meu toque, maia, melodia Querecia não ter coração Pecado é não ter poesia Pra tocar da foice ou não Meu toque, maia, melodia Querecia não ter coração Pecado é não ter poesia Vossa nova voz enviou a mão Por isso, tô paleta da vida Tô machista da vida Tô chora da vida Tô rock da vida Tô funk da vida E a vida o que é, o que é Por isso, tô maracatu da vida Vossa nova da vida Mundo da vida Tô funk da vida Samba da vida Que te avançou Em axé Te avançou, te avançou Te avançou, te avançou Vossa nova da vida Cabe esse tempo Éentei Vossa nova da vida E você vai ser Brasileiro intimador brasileiro